A experiência de Pedro, experiência de libertação, estava numa prisão de segurança máxima, nos dias da Páscoa, preso por correntes, dois soldados, quatro piquetes de quatro soldados, um monte de portões de ferro, ou seja, impossível sair dessa cadeia. Como parece impossível, e pareceu talvez a muitos de nós, as nossas cadeias. Quem se sentiu preso ao alcoolismo, por exemplo, sabe a força dessas cadeias. Quem se sentiu preso à droga, quem se sente preso à pornografia, quem se sente preso a certas mágoas que sofreu, humilhações na infância, sabe a força dessas cadeias. Pois bem, irmãos, aqui aparece a experiência. O anjo do Senhor aparece na cela onde está Pedro preso. E a cela se enche de luz. Deus é amor, Deus é luz. E onde ele aparece, as cadeias caem. E fala, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse, levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. Levanta-te, ressuscita, sai do sono da morte. E o anjo continua, coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Era nos dias dos pães ázimos, da Páscoa. Aqui as referências que o anjo faz são todas referências pascais. Leia o Êxodo, capítulo 12. Quando Deus manda Moisés e o povo celebrarem a Páscoa. É para celebrar com os rins cingidos e sandálias nos pés. Ou seja, prontos para sair, prontos para caminhar, prontos para experimentar a liberdade que eles não tinham no Egito. E depois, Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, põe tua capa e vem comigo. Irmãos, a capa é a missão. Lembra, no domingo passado, o Elias coloca a sua capa nos ombros de Eliseu. Dizendo, você sabe o que eu fiz com você. Está transmitindo a sua missão para o Eliseu, o discípulo. Aqui o anjo fala para Pedro, põe tua capa e vem atrás de mim. É impossível experimentar a libertação fugindo da missão que Deus nos deu. Fugindo da nossa história, fugindo da nossa cruz. Impossível. Quer experimentar a libertação? Põe tua capa. Assume tua vida. Assume tua história. É aí que Deus se manifesta como poderoso libertador. Bom, ele pensa que é um sonho. É uma coisa tão inédita, tão inesperada, que ele pensa que ele está sonhando, que está tendo uma visão. Mas ele vai saindo, o anjo acompanhando, e os portões vão se abrindo, um por um. De repente, ele se vê no meio da rua, livre, e ninguém atrás dele. E se vocês continuassem lendo a leitura, ele vai para a casa de João Marcos, que é o Marcos Evangelista. Devia ser uma família mais abastada, e a igreja se reunia na casa de João Marcos. Ele bate na porta, a empregada, quando vê que é ele, pensa que é um fantasma, e nem abre a porta, vai falando, olha, o Pedro está aí fora. Como o Pedro está aí fora? O Pedro está preso. Eles estavam rezando pelo Pedro, e ele insiste de bater, e é ele mesmo, e entra, e dá a notícia da sua libertação. Tá bom. Mas, irmãos, o importante é que o Pedro, quando ele está lá fora, ele fala, Agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. A nossa caminhada na igreja deve levar a essa confissão de fé. Agora eu sei, eu experimentei que o Senhor me libertou daquilo que eu não podia, daquilo que eu não conseguia, aquilo que era impossível, o Senhor me arrancou, me tirou. Isso é a fé. A experiência de um Deus que me liberta. Paulo fez a mesma experiência, que Paulo, irmãos, era perseguidor dos cristãos. Perseguia a igreja, achava que era uma seita, que tinha que ser destruída. E quando estava indo para Damasco para prender os cristãos, ele cai do cavalo. Cristo, uma luz resplandecente, sempre a luz. Aparece, ele fica cego, cai do cavalo, e aí começa todo um processo de conversão. Interessante que Pedro sai e vai procurar a comunidade que rezava por ele. Eu estava pensando, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Sabe um jeito de perder o temor da morte, o temor da vida, o temor da solidão? Viver em comunidade. Viver em comunidade. Por isso que agora, no fim do mês, nós vamos, depois de três anos de pandemia com tudo parado e fechado, vamos oferecer uma catequese para adultos, para formar pequena comunidade. Caminhar junto com irmãos, escutando a palavra, celebrando a Eucaristia. Irmãos, nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. O mundo precisa do sinal de uma comunidade que se ama, que se ajuda, que se perdoa e que está em comunhão. Por isso, vamos oferecer também, no fim do mês, essa oportunidade para quem quiser. O mundo precisa do sinal de uma comunidade que se ama, que sejam meus discípulos, 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 sejam meus